Em comemoração ao dia do professor, a presidenta e candidata à reeleição Dilma Rousseff, se encontrou hoje em São Paulo com educadores e recebeu uma carta das entidades sociais que pedem a manutenção do compromisso do governo federal com as metas do Plano Nacional de Educação. Essa é a minha proposta de governo, que a educação tem de estar no centro de tudo. Tem de estar no centro por dois motivos fundamentais. Primeiro, porque somos um país que temos de consolidar o grande avanço na distribuição de renda e na inclusão social e, portanto, temos de consolidar a retirada da pobreza extrema de 36 milhões de pessoas e a elevação para a classe média dos outros 42 milhões. Tem um outro caminho também que é importantíssimo para o Brasil, que a educação permite. É a formação de cientistas, tecnólogos e como decorrência de inovações da nossa economia, nos introduzindo na economia do conhecimento. Por que a categoria está apoiando Dilma para a reeleição? Olha, está apoiando a presidenta Dilma porque é de fato quem se preocupou com a valorização dos profissionais de educação quando instituiu a lei 11.738, que é a do piso salarial profissional nacional. Antes do governo Lula, o salário do professor era menos que o salário mínimo, tinha estados que pagavam menos que o salário mínimo e hoje você tem um piso salarial. Tchau.